Para, 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 para! Desliga, desliga, desliga! Desliga! A Operação Tissifoni, na cidade de Gurupi, no sul do estado do Tocantins, foi realizada pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, com o apoio da 8ª DENARC e do GOTE. Nesta ação, foram apreendidos 50 quilos de maconha vindos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O delegado Enio Valcácer esclareceu que a Tissifoni faz parte de uma série de investigações que estão sendo realizadas para identificar rotas de tráfico para o Tocantins. A Operação Tissifoni é uma operação que está sendo realizada pela DENARC, consubstanciada em uma investigação que nós estamos fazendo, para identificar rotas de tráfico de drogas que vêm para o Tocantins. Há algumas semanas atrás, nós já havíamos conseguido sucesso na apreensão de 100 quilos de maconha, oriunda de Goiás, e hoje nós conseguimos apreender mais 50 quilos de maconha, oriundas do Campo Grande. Toda a droga estava escondida em um carro de alto porte. Depois de abordado, o motorista, que usava paletó, gravata e tinha inclusive jeito de empresário pela vestimenta, acabou preso e conduzido para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi. Essas drogas estavam sendo transportadas em um veículo de luxo, juntamente com uma pessoa que estava muito bem trajada, de gravata e tudo mais, para tentar fugir a fiscalização policial, saindo daquele estereótipo mais comum de transportadores de drogas. O nome da Operação Tissifoni corresponde a uma das três fúrias da mitologia grega, que tem o significado de O Castigo. Ainda segundo o delegado Enio, a investigação da Polícia Civil vai continuar para evitar que carregamentos de drogas cheguem aos municípios tocantinenses. Nós vamos ainda dar continuidade a essas investigações todas para identificar quem são as pessoas que estão enviando essas drogas, quem são aquelas pessoas a quem elas seriam destinadas, para que a gente possa derrubar essas organizações criminosas que estão especializadas no tráfico de drogas. Desliga, desliga, desliga! 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 Obrigado.